A Almunga realizou nesta quinta-feira mais uma edição do Quintas de Debate. O foco foi a avaliação dos dois anos de governação do Presidente da República de Angola na garantia da paz, reconciliação nacional e na salvaguarda dos direitos humanos. O encontro contou com a participação do deputado do Grupo Parlamentar da UNITA, Adriano Sapinala, onde destacou que a falta de humildade por parte do governo tem sido as causas de muitos problemas no país. Há um problema que o nosso governo tem, arrogância. Não aceita opiniões contrárias, muito menos que os outros. E é por isso que há esses problemas. Porque se houvesse humildade, se calhar pudessem sentar e dizer é para que no banco tem gente que ficou aí a fazer revolução. Vocês sobreviveram? Como? Nem a isso eles conseguem chegar. Por quê? Ir lá perguntar a alguém da oposição a se rebaixar. E a governação não é partidária. É mesmo para todos os angolanos. Por que não contar com a participação de todos? Para uma efetiva governação. Este país só vai para frente, só vai arrancar quando se puder contar com todas as cabeças e todos os braços disponíveis para o trabalho. Se for, como aquilo que até vimos o presidente, em minha opinião, o presidente João Lourenço passou vergonha antes de ontem. Porque fez, então, o seu discurso do Estado e da nação. Enunciou, fez um enunciado de obras que na ótica dela estavam concluídas. Exemplo, Mediateca do Bia. Sai um jovem corajoso no quinto, vai para a rua e faz o vídeo na Mediateca que não está concluída. Quando o meu relatório do presidente da república já está inaugurado. E agora imaginem, o mais alto mandatário do país a vir com um dado falso e a ser desmentido pelos cidadãos. Sobretudo quando for em matéria de governação. Temos que ser rigorosos. Voltando para o meu princípio. O sistema instituído no país não é fiável, é das vaidades. E é ali onde se pega, quando se busca fazer alguma comparação da governação. Onde, inclusive aqui em Angola, o administrador ou qualquer detentor de cargo público não é o Sabiná, é o chefe Sabiná. Chefe pronuncia nome. Mania das grandezas. Todos queremos ser chefes. E eu nem sei que eu peguei isso nesse chefe. Nem gosto de me chamar de um chefe. É para quem? E depois são esses relatores, são os resultados, em que o presidente fala alguma coisa e é desmentido no mesmo dia pelos cidadãos, a partir da plataforma de visão religiosa. O sociólogo Vitorino Roque, na sua intervenção, disse que o problema da fome em Angola é o resultado da má governação. Nós já deixávamos claro, como dizia, que durante o discurso, ou pelo menos, a natureza do discurso, provava que o presidente, portanto, João Lourenço, tem vergonha dos resultados da sua própria governação. E isto responde tudo. Portanto, alguém que percebe que as coisas não estão bem, não vai admitir que as coisas estão mal. E aqui o deputado já foi bastante claro ao dizer que não convinha ao presidente da República discutir a questão da fome, uma vez que tenha sido ele o primeiro a dar um x na questão que denunciava a existência da fome em Angola. Portanto, não convinha politicamente ao presidente da República assumir, ou pelo menos abordar a questão da fome. E é claro que isto, atenção, levanta um desafio ao próprio executivo. E, se calhar, não só à sociedade em geral, mas é um desafio. Se o presidente não tem a coragem de assumir, e aqui a proposta da oposição, sobretudo da Unida, é que o Estado decretasse o Estado de emergência, obviamente para facilitar que haja estas aberturas, sobretudo por causa de alocação de verbas nestas comunidades assomadas, mas também temos a consciência, e aqui temos politólogos na sala, que percebem que um Estado, um governo que decreta Estado de emergência está a provar a sua própria incompetência, sobretudo por fatores socialmente construídos. Reparem que a nossa fome não é uma fome que se pode avaliar única e exclusivamente pela manifestação da natureza em si. Portanto, não é só pelo facto da seca que há fome em Angola. Porque para a fome que Angola regista, é claramente uma demonstração de má governação, porque esta fome é cíclica. Portanto, já existe há muitos anos e vai existir, vai simplesmente renovando. Aliás, nós até costumamos dizer que, portanto, estivemos aí a apoiar essas comunidades, com bens não parecíveis, enfim, porque há seca no coneno, no quadro cubano, no namib, enfim. Mas, é conveniente que nos preparemos novamente, porque parece que o problema voltará a ser a cheias. Portanto, nós temos que doar mais, porque haverá cheias no coneno, enfim. Portanto, é basicamente isso. Isto há de ser destruído, não é um acadêmico, não é um acadêmico. Temos que começar a repensar. Agostinho Neto dizia, estudar é um dever revolucionário. Um indivíduo que se mostra acadêmico, não tem capacidade de discutir os assuntos. Como é nua, este não é acadêmico. É um autêntico fantoche acadêmico. E mais, aqui no nosso país, eu já falei isso no Jornal do País, não existe acadêmico que vive de academismo. Tem barracalado quatro, outro tem farmácia, outro tem uma cantina. Não vive do academismo produzir ciência, para efetivamente despertar a mente dos cidadãos. Já estávamos a falar aqui do problema da fome. O que nos dá fome nesse momento? Todo mundo, aqueles que estão nos aclamados. Exato, e no passado, lá vou me dar dois anos. Como é uma cuidade? Porque isso também é mídia, não dizem o tudo. O esperto, isso é provérbio, o esperto vê o perigo, mas o tom avança-se. Depois sai se mal. Ó, meu irmão. Não, mas ela só endeusava o ditador. Cuidado, pai, mamão. É, mãe, exato. É, mãe, é, mãe. Agora dá, vamos lá. Agora está na Espanha. Agora estamos a tomar papo. Até o meu filho vai tomar papo. Eu estou a tomar papo, meu filho. Vou me pagar. João Lourenço terá por desafios até ao final do seu primeiro mandato consolidar a estabilidade da economia através do aumento da produção interna nos setores da agricultura, indústria transformadora, pesca e serviços, entre outros, melhorar a oferta de emprego e devolver o poder de compra às famílias angolanas. Imagens de Avisto Bota, Donaldo Souza, Omunga.